Música Fala galera quem tá falando com vocês É o JKV Porque é mais um vídeo aqui no canal Então vai deixando o seu like Se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações Pra vocês assim não perderem o vídeo no canal Valeu E vamos aí pra história do Claudio Vink Por favor galera, deixa o like, deixa o seu gostei É muito importante aqui no canal O seu comentário, o seu like Você compartilhando o vídeo assim vai ajudar o canal Então por favor, não se esqueça disso Dá essa moral, tá bom Se inscreve também no canal do meu mano É ele que tá jogando aqui o canal É ele que tá dando essa moral aí Então por favor galera Passa lá cara, porra, gratidão mano Temos que ser grato a quem é grato com nós Então assim, por favor, passa lá Dá essa moral, humildade sempre Tá bom, e vamos aí pra história do Vink Claudio Vink Neto Mais conhecido como Claudio Vink Nasceu Na cidade de Portão Portão, eu abri o Portão Não, sério Nasceu na cidade de Portão No dia 15 de abril de 1994 Tem um metro e oitenta e quatro de altura Vinte e cinco anos Nasceu no Rio Grande do Sul A perigo CW2 Claudio Vink Número 2 É isso mesmo galera Numeração Que ele tá no Vasco Número 21 Lateral direito, tá bom Vink já teve uma passagem Pela base do Grêmio No ano de 2008 A 2009 Mas ele começou Em 2010 Pelo Internacional No clube gaúcho Natural A Cidade de Portão Os criou no time profissional Em partida do Gauchão De 2012 Né galera Com 17 anos Com 17 anos Pelo time reserva Conca ou Avenida Mas só foi ter Mais chances No time principal Durante o ano seguinte Aonde teve Aonde teve Atuações Descacadas Contudo Né galera Uma série de lesões Né No ano de 2013 Impediu Claudio Vink De ter De ter Uma sequência maior Assim Poder Ter mais ritmo Poder se descacar Mais No ano de 2014 Ele começou Vivendo O seu melhor momento No Inter Disputando vaga Na equipe Ticolá com Gilberto E marcando gols Na Recopa Gaúcha Tá bom galera E no Gauchão Foi definido Por Abel Foi definido Por Papai Noel Não Abel Braga 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 Não Definido Por Abel Braga Foi definido Por Papai Noel Mais conhecido Como Braga Né galera Como sendo Fora de série É possivelmente Melhor que o tio Luiz Carlos Vink Então assim Deu entender Que o Vink Seria uma potência Da lateral direita Dos caras Ele marcou Um gol No Grenal 402 Válido pelo Campeonato Brasileiro No escádio Beira Rio Após passe De Calessandro Mas galera É o seguinte Depois Depois que ele Conseguiu se descartar No Inter Teve alguma sequência Ele foi emprestado Para o futebol italiano Para Elas Verona Hoje ele perdeu espaço No time do Inter E acabar tendo Algumas lesões Foi emprestado Para o futebol europeu Onde que ele não durou Nem muito tempo Pouco tempo Mas foi Ele no dia 2 de dezembro Em uma partida Da Válida Pela Copa da Itália Contra O Pavia Fez o gol Da vitória Por 1 a 0 Que classificou O Verona Para enfrentar O Napoli Na próxima fase Garantindo Um dinheiro a mais Para o clube Mas ele explicou Só duas partidas E marcou Um gol Depois de lá Ele volta Para o Inter E é repassado Para a Chapecoense Cara sim Ele foi para a Chapecoense No ano de 2016 Até o final do ano O Inter O Inter Emprescou ele Até o final do ano Para a Chape Cara na Chapecoense Também ele não conseguiu ter Aquele rendimento Que todo mundo esperava Tá bom Que foi o seguinte O número dele Eu posso dizer aqui É um número Bastante pequeno Que foi O seguinte Parece que ele Em nove partidas Marcou Apenas um gol Pela Chapecoense Então Não foi o número esperado Mas Esse daí É o número Do Claudio Vink Pela Chapecoense Com isso Não foi tão bem Não foi tão bem Tá bom Não foi aquilo tudo Na Chape Ele volta Para o Internacional E voltando Ao Internacional Ele com isso Não foi Como se fala Utilizado Pelo treinador Antônio Carlos Zaga Tá bom Não utilizou o Vink E com isso Ele foi repassado Para o Inter B Que é o Internacional B Que tipo É a terceira divisão Do Gauchão Lá Lá Ele foi campeão Tá bom Se eu falei Se inscreve É uma noção Foi campeão No campeonato E foi um dos Descaques Né Desse time aí Do Do Internacional B O Vink Foi o melhor jogador De lá Foi o melhor jogador Tá bom Se descacou Para caraca Mas depois É assim Ele conseguiu Né Voltar A ser Relacionado A poder ter oportunidade Com o Inter Com o Guto Ferreira O Gordinho O Guto Ferreira Por que cara Porque o William O lateral Que acabou Subindo No profissional Pegou o lugar dele Jogou pra caraca Foi vendido Para o Vox Da Alemanha E também Né O Inter O Inter Também incendiu Com o lateral Ceará Isso mesmo E com isso Acabou dando Uma oportunidade Né Aí Pro Claudio Vink Aí que vem também Um outro Uma importante Cara Depois disso Depois de ele ficar Vamos dizer Que entre aspas Um pouco parado Sendo ter tantas Sendo ter tantos jogos Disputados Pelo Internacional Porque o treinador Não queria utilizar Utilhava Utilizava só na hora Quando precisava Mas quando Pô Ficava de palhaçada Não colocava moleque O cara foi emprescado Para o esporte Mano Isso mesmo O esporte Recife Contratou ele Por empréstimo Em março de 2018 Vink Emprescado Para o esporte Envolvendo Na negociação De Richelli Ao Internacional Ambas As partes Se deram Ambas as partes Posso dizer Que entre aspas Só o esporte Se deu bem E o Internacional Não se deu Porque o Richelli Não foi bem No Inter Não foi bem Mas o Vink Foi sim bem Mano O Vink Jogou muita bola No esporte No esporte No esporte de Recife No esporte de Recife Lá na ilha do Retiro Então assim Fez gol também Com o Jair Só para vocês Terem uma noção E o número dele Pelo esporte Foi o seguinte Em 21 jogos Marcou 3 gols Para um lateral Para qualquer um Aí depois disso Ele é contratado Pelo Vasco No ano de 2018 No dia 21 de dezembro De 2018 Vink Acerta Com o Vasco Com um contrato De dois anos Isso mesmo Ele fez a sua escraia Com o Cramadureira Lá no Conselheiro Galvão No Carioca Do ano passado Depois disso Não conseguiu Ter uma boa sequência Jogou contra A portuguesa Acabou sentindo Uma lesão Depois Não conseguiu Ter sequência Não conseguiu Não conseguiu Se destacar Até que ele foi Comunicado Que não teria mais Que não Assim Que não seria Que não ficaria mais Nos planos Do clube Com isso Que aconteceu O milagre O milagre O milagre Cara que portuguesa Bonito Quem quer cunhão Para jogar no Vasco O milagre Aconteceu Ele ficou meses 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 Crenando Separado Só ele Só ele O Linnick O Ricardo O Ricardo Graça O Rafael França Guilherme Costa Que também tinha voltado Caio Monteiro Seu moleque Assim Tudo treinando Tudo treinando Normal João Pedro Goleiro Só ele lá Não sendo relacionado Não jogando Há meses Aí no dia 3 Do 3 De 2020 O Vinc É reintegrado Ao elenco Isso daí mostra A deteticação Deteticação Que português bonito Isso daí mostra Galera A força de vontade Que o cara tem Pelo Vasco É porque Ele mano Ele aceitou Ele aceitou Reduzir um pouco O salário E também Sabe o que? Ganhar os agresados Só no ano De 2021 Uma coisa que O Bruno César Não aceitou E Rafael Galhardo Sequer foi Procurado Pelo Vasco Então assim Isso daí Eu fico feliz Com isso Porque mostra O amor dele mesmo E ele coloca Mesmo os stories Do Scargram Vamos Vasco Vamos gigante Que a Corina Mostra lá mesmo Lá E Vinc Tamo junto Irmão Que eu tenho potencial Tenho certeza Que você vai se enxergar A sua hora vai chegar O clube é no plano de Deus A sua hora vai chegar No clube Você vai ter sequência Você vai voltar A ser o Vinc De verdade Porque você tem potencial Você tem potencial Aqueles gols de falta Que você fez Não é pra qualquer um não Irmão Qualquer lateral Não faz gol de falta Fora da área não Irmão Não é pra qualquer um Então assim Tá de parabéns Outra coisa também Se você não sabe O tio dele Galera Você não sabe Que é o Luiz Carlos Vinc Jogou do Vasco É sério Mas eu era não E o Chico Luz que ele tem É o seguinte Ele tem 4 campeonatos gaúchos 1 campeonato Catarinense 1 campeonato gaúchos Segunda divisão Uma caça guanabara E um sul-americano Sub-17 Pela seleção de base Tranquilo? Então é isso aí galera Essa é a escola do Vinc Deixa o seu like Se inscreve Compartilha Deixa o seu gostei O que você achou Sobre a escola dele Valeu? Tamo junto E Vinc Tamo junto irmão Abraço Tchau 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 Tchau